e fala pessoal mais uma guitarra dessa vez uma canhotinha então vou me divertir aqui para poder fazer as coisas e essa veio para regulagem completa e blindagem é uma shelter traditional series daquelas antigas headstock fender ainda muito similar a sx fst que tá aqui tá se você quiser ter algum parâmetro muito similar bom por hora é isso não vou ficar aqui judiando do ouvido de vocês se você tá curioso para saber o que vai acontecer com essa guitarra só se inscrever no canal ativar o sino de notificações para ficar sabendo de tudo que acontece na forehand em tempo real tá bom abraço e até o próximo